O cenário era horrível, mana. Mas não me incomodava nada. Estava feliz por isso. Mas não era eu, Bela. Não podia ser. Mas para onde é que foi a Ana durante aquele espaço de tempo? Não, não. 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 Polícia, saia-me de alta vento do carro. Vem cá. Não saí de ir, já. Minha querida, da mesma maneira que tu tentas salvar o planeta, importas-te de me ajudar a tentar encontrar o teu irmão? O Peter disse que ia fazer um exame à faculdade. Eu peço desculpa por tê-los incomodado, mas não posso fazer nada contra isso. Podes acabar com essa mania estúpida das revoluções e estudar. O meu pai pode exigir que eu passe de ano. Agora o que eu penso só me diz respeito a mim. Ele tem a vida dele e eu tenho a minha. na pena de dez anos de prisão. O quê? Eu sempre assumi as consequências dos meus atos. Eu sou assim e vou continuar a ser. Oh, mãe, não os deixe levar, mãe. Oh, mãe, por favor, eu tenho medo, mãe. Mãe, não. Não! Não, mãe! 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 Calma-te, mãe. Calma. Nós vamos recorrer. Não te deixes bem com ela e vais ver se o teu namoro vai longe. Vais, vai. Pois vai, vai. Queres que eu te diga até onde é que já foi o namoro? Maria da Luz. Ah, pois, bem me parecia. O pai do bebé não era o Ricardo. Quero dizer, eu não sei se era. Porquê que não me dizes o que estás a pensar até ao fim? Porquê que não tens a coragem de me perguntar se eu tenho a certeza absoluta que o filho é teu? Andava metida com mais que um, com um e com outro. Nem sequer sabia quem era o pai. Obrigadinha. Vocês foram todos muito bons para mim. E nós não nos vamos esquecer disso. Olha que coisa, não é que isto nunca mais deixe. Se queres se apertar aqui. Olha. Então, o que é que pensa que eu sou? Ai madrinha, são esses pretinhos sem pastor lá em África. Ah, eu não estou a ver. E o rabo? É grande. É uma barriga. Tu não estarás a perder sangue. Já viste? Mas isso é desde quanto, filho? Desde quanto? É desde hoje à noite. Só que eu acho que não deve ser nada. O meu corpo estava coberto de sangue, Bela. O sentia, óculado à minha pele, em cada movimento que fazia. E à minha volta um mar de corpos. Eu ali. Sentada. Descontraída, como se nada fosse. Agora vou ficar com aquele choro na minha cabeça para sempre. Acha que isso já é um castigo suficiente? Barães Sav 역alis Trator Egito Legenda Adriana Zanotto